Oi pessoal, eu vim aqui pessoal pra dar uma diquinha pra vocês de um chazinho poderoso pra você se quer ficar fitness. Eu tenho uma amiga que se chama Samara e ela sabe que eu estou correndo atrás pra ficar fitness, porque o meu marido já perdeu 20 quilos, ele está super fitness. E eu preciso correr atrás pra ficar fitness, pra acompanhar o maridão, vamos ficar fitness. E a minha amiga Samara falou que ela tinha um chazinho super bom, um chazinho que dá assim, faz você, dá uma mijadeira, você faz muito xixi durante o dia e você vai perdendo as gordurinhas pra ficar fitness. Esse chazinho é esse daqui ó, eles são 3 ingredientes, folha de amora, cavalinha, ai, ai o outro lado sei o que não, mas assim, é muito bom. Ela deu pra mim experimentar e mandou falar pra ela se seria bom ou não, sabe? Eu vou experimentar e eu tenho certeza que a gente no verão vai ficar super fitness, tá? Pela cor, ele parece ser gostoso, né? Talvez aquele chazinho de frutas silvestres, vamos ver se é bom, se dá resultado mesmo, né? É, é bom, sabe? Mas talvez seja porque, deixa eu experimentar de novo. Ele tem um gostinho. Parece um chá de frutas silvestres, né? Bem silvestres, né, Samara? É um chá, assim, forte, sem açúcar, sem adoçante, assim, aquele chazinho, né? É, mas eu já tô sentindo até que eu vou ficar fitness. É duas garrafinhas dessa que tem que tomar? Então, amiga. Delícia, Samara, eu te agradeço, Samara, pela dica. Eu vou aqui tentando tomar um chazinho, que vale a pena o sacrifício. A gente tem que fazer sacrifício, amigas. Nada vem tão fácil, cai do céu. Tá, valeu pela dica. Gente, experimente o chazinho da Samara. Samara, chazinho de ficar fitness. Mais um golinho que a gente precisa ficar fitness. Meu marido tá fitness. Delícia essa ameixazinho.